Música O NTL é o seu governo no Parlamento Nacional a total compromisso com a cidade universitária e a hera. O reitor da Universidade Nacional Timor-Lorozé, o seu governo, a seriedade do investimento na cidade universitária, o NBC, realoca a barreira do município de Lili. O governo anterior gasta a ONU ao Sambara que é o município de Lili, onde o seu governo atualiza o compromisso na cidade universitária antes de ser o mandato remata. Em 2025, o governo propõe a expansão da infraestrutura interna. O faculdade de agricultura é a inauguração do Fulancoto. A faculdade funciona no semestre de maio. E hoje, a faculdade de agricultura, a engenharia, a faculdade de medicina, a pós-graduação, a laboratório integrado. E finalmente, a faculdade de agricultura, a ONU, 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 a ONU. A ONU, a ONU, a ONU, a ONU, a ONU. Presidente da Comissão de Zigueia, o Parlamento Nacional, ele retrata assunto educação, juventude e cultura no cidadania. Governo e a visão ato concentra atividade ensino Roto-Roto e a Universidade Nacional Timor-Lorozé, IHA-HERA. A ele, a decisão agora da ONU, tem que ir a Roto-Pá e a HERA. A ONU, 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 a O Serviço do Ministério do Ensino Superior, o governo, o IPRA, Itabelicamba, o ENTELN prepara a futura nação timor-lesse através do ENTELN preparado. O governo atual decidiu na atu, lá continua a construção de cidade e universidade e a Aileu, também foi o prejuízo da população, no governo foco a investe e a Universidade Nacional Timor-Loroçai e a ERA, o objetivo é a qualidade de infraestrutura no ensino. Ruhime Diaz, Amido Santos, Jemen